...as torcidas do Planeta estão convidados, muito obrigado. Muito obrigada, thank you very much. Se você quiser eu vou te dar o amor desse de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, o assunto ao longo do dia. Se você quiser eu largo tudo, eu pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, isso é claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva